Continuar aí falando das enfermidades em felinos e hoje a gente vai falar uma doença não tão menos importante como a gente falou da paleocopenia, que envolve uma das quatro principais enfermidades de etiologia viral dos felinos, além da paleocopenia, FIV e FELV, a PIF, que é chamada peritonite infecciosa felina. Bastante comum na clínica também, vocês vão, pessoal que vai trabalhar em clínica, ou mesmo aqui na Coswish, que estiver na disciplina de clínica médica, de caninos e felinos, vocês vão deparar provavelmente com algum caso relacionado à peritonite infecciosa felina. Sempre eu estou colocando nas doenças relacionadas à etiologia viral, justamente esse quadro aqui. Nessa foto, está na estampa praticamente o título da aula, relacionado a essa aglomeração de animais de diferentes idades, principalmente em abrigo de animais, onde você não tem controle relacionado a status sanitário dos animais. Então, muitas vezes são animais recolhidos das ruas, com lugar de abrigo, cujo você tem uma deficiência muito grande relacionada à nutrição, status fisiológico, consequentemente o estado imunológico também é bastante prejudicado e com isso é um ambiente propício à transmissão. E como eu falo de peritonite infecciosa felina, também não é diferente do que a gente falou de panleucopenia. A peritonite infecciosa felina, além de atingir felídeos domésticos, selvagens também já foram descritos. Mas, logicamente, é uma doença que tem essa importância relacionada aos felinos, os gatos domésticos, em relação a isso. O primeiro relato, gente, da peritonite infecciosa felina foi na década de 60 e juntamente nesse relato aqui, viu uma, digamos assim, uma forma de transmissão da doença, relacionada à transmissão, onde verificaram um aumento progressivo do número de casos de ano a ano. Então, isso começaram a assimilar características relacionadas à transmissão do vírus, associado a isso, por uma questão, inclusive, que a partir da década de 60, você começava a ter, digamos assim, um aumento, tanto a questão da comercialização de animais domésticos, a forma de você ter maior domesticação dos animais, gatos, cães, principalmente eram trazidos para dentro de casa, né? Então, a partir da década de 60, obviamente, hoje já está num patamar completamente diferente do que era na época, né? Então, mesmo naquela época, você já tinha o cuidado, os proprietários já começavam a ter a questão do cuidado de trazer esse animal mais para dentro da casa, né? E, obviamente, isso trazia maior contato com o próprio ser humano e fez com a necessidade, muitas vezes, de adequar o ambiente, o rio da casa, às necessidades dos animais, né? E o gato é uma dessas questões, né? Principalmente relacionada a essa situação aqui, né? Às vezes, o bado mora em apartamento, em casa, mas não tem acesso a um quintal, não tem acesso a nada disso, você tem as caixinhas de areia, né? Então, isso daqui, você tem uma deposição constante de fezes de animal e, obviamente, essa deposição, ela tem que ser renovada, essa areia, tendo que ter tudo processo de higienização, tá? Então, os animais, eles passaram mais tempo, há maior tempo dentro das casas. Isso fez com que concentrasse os animais dentro da casa, obviamente, outros animais entraram em contato e uma série de antes. Então, isso acredita que pode ser um dos fatores para que tenha aumentado progressivamente o número de casos. A partir da década de 60, quanto maior a domesticação, maior a necessidade do animal, né? Está dentro das casas e isso acaba interferindo no seu hábito natural da questão, então, e muitas das vezes você pode ter uma correlação com relação a essa domesticação, tá? Isso daqui é importante, por quê? Porque uma das principais formas de transmissão, né? De excreção viral é por meio das fezes, tá? A gente vai estar falando também de teologia viral, de um coronavírus que tem como se de replicação, o trato entérico, uma série também aí de complicações que a gente já viu semelhantes aí, o que a gente falou da panlecopenia. Mas as fezes é a principal via de eliminação, tá? Do vírus. Então, todo o cuidado com relação às fezes, né? Dos animais, isso praticamente hoje já é bem consolidado quando a gente fala de proprietários, dos gatos e tudo mais com relação à higienização, né? Do local onde eles fazem, eles defecam e tudo mais. Não só em decorrência peritonite, mas principalmente a outras enfermidades como toxoplasmose, né? Você tem uma série também de outras enfermidades relacionadas a isso, tá? Uma situação importante é quanto maior a aglomeração de animais, né? Maior a densidade de animais, quanto mais animal no determinado espaço, maior é a casuística, maior é a possibilidade de transmissão, maior é o número de casos, tá? Então, a morbidade está muito relacionada com a densidade populacional. Então, é muito comum você ter animais não só soropositivos, como animais que são mantenedores do vírus e eliminam o vírus, principalmente em gatiz, tá? Então, ou seja, abrigo de animais. Então, isso só justificando também a questão daquela foto que eu coloquei no começo, tá? Da aula. E outro problema relacionado à peritonite é uma das maiores, se não for a maior causa de morte em gatos. Isso de doenças de etiologia infecciosa, né? De caráter, de origem infecciosa e principalmente relacionada à etiologia viral, tá? Então, a mortalidade é muito acentuada. O tratamento é de suporte, a gente vai falar disso mais pra frente, porém o prognóstico é muito reservado, tá? Com relação a essa doença. Principalmente porque o ambiente tem a presença do vírus, tá? Você tem o vírus ali sendo mantido, você tem uma facilidade de transmissão. Então, queira ou não queira, uma hora na vida desse animal ele vai entrar em contato com o vírus. A questão principal é se esse animal vai estar preparado em debelar a infecção e eliminar essa possibilidade de infecção ou ele vai estar não, né? Não estando preparado, vai estar suprimido, que a gente está falando da resposta imune, e vai ter essa infecção. E por quanto tempo vai durar essa infecção, tá? Então, esse é um ponto importante. Chega uma hora na vida do animal que ele vai entrar em contato com o vírus. Então, o sistema imune, mais uma vez, que a gente fala de etiologia viral, é um grande fator que interfere na progressão ou não da doença. A gente fala em relação a isso. Tudo bem? Falamos, né? Já falando que a peritona infecciosa é causada pelo coronavírus felino. O coronavírus felino, assim como outros coronavírus, como o próprio canino, também tem relacionado com o coronavírus bovino. Eles estão relacionados a infecções tanto em trato respiratório como também em trato entérico. Alguns animais, você tem uma alteração dessa patogênese. Por exemplo, cães, o coronavírus está muito mais relacionado a problemas respiratórios do que propriamente a problemas gastrointestinal, ou entérico, melhor dizendo. Em gatos, a gente já é o contrário. Essa situação com relação à família coronavírus, o coronavírus felino, ele determina problemas entéricos, mas você tem uma certa relação também com problemas com o trato respiratório. Então, dentro da família coronavírus, o coronavírus felino é classificado dentro do grupo 1. Seria um dos primeiros grupos que foram relacionados e classificação com base na proteína do capsídeo. Então, associado aqui na proteína N, núcleo capsídeo, melhor dizendo, por similaridade genética, associação filogenética, você tem aí a classificação dele no grupo 1. Então, são vírus relativamente, são vírus envelopados, e onde os principais sítios antigênicos ou determinantes, reformadores de anticorpos neutralizantes e tudo mais, são as proteínas do envelope. A proteína de espícula, essa S, e a proteína chamada de hemagglutinina esterase, a AHE. Bom, são os dois grandes locais onde você tem uma indução de uma resposta imune muito intensa. Então, são vírus grandes, de material genético, RNA. Então, por ser um vírus RNA, tem também capacidade de variabilidade genética. E a gente vai ver o que difere muitas vezes uma infecção, não vou falar como simples, mas uma infecção mais comum pelo coronavírus felino, que geralmente limita a trato respiratório. No mesmo animal, você tem uma replicação, mantendo esse vírus, você tem uma variação genética do vírus, que acontece durante o caso clínico, que vai determinar o aparecimento de uma outra subespécie, no caso, uma variação, variante genética desse vírus, chamado vírus da peritonite infecciosa felina. Que aí você tem a forma clínica mesmo, severa da peritonite, que a gente vai diferenciar a questão de forma peritonitinense, que tem a efusiva, não efusiva, a gente vai falar disso mais pra frente. Então é muito importante, devido a essa característica, por ser um material genético de RNA, fita simples, polaridade positiva, então isso está associado também ao ciclo replicativo mais rápido também. Em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Então essa variabilidade determina com que o coronavírus tem alguns chamados biotipos. Quais seriam esses biotipos? Essas duas apresentações aqui. O coronavírus entérico felino e o vírus da peritonite infecciosa felina. São duas variações do coronavírus felino. Tá bom? Isso em questão de adaptação, em questão da produção de replicação. O vírus, ambos, está relacionados a trato entérico. O problema é isso daqui. Quando a gente fala de peritonite, você tem uma infecção sistêmica relacionada a que determina os sinais clínicos, é a questão da peritonite. Mas a gente vai ver que o quadro de peritonite, muitas vezes a gente associa com o quadro, por exemplo, o sinal clínico de acite, por exemplo. Líquido aí na cavidade abdominal, toda alteração, infecções secundárias. A gente vai ver que não é bem assim a patogenia desse vírus. Determina diferentes formas clínicas, a infusiva e a não infusiva. Principalmente a não infusiva tem uma patogenia mais difícil, mais complexa. Então muita atenção quando a gente foi falar da patogênese aí, tá bom? Esses ambos os biotipos, eles são infectados, tem um alto poder de infecção, alto poder de eliminação também, tá? Além disso, a gente tem os chamados sorotipos. Sorotipos, qual que é a diferença entre biotipo e sorotipo? Sorotipo, obviamente, aqui é classificação com base no tipo de anticorpo específico qual determinam, né? A formação. Então sorotipo, a gente tem duas variantes, o coronavírus felino tipo 1 e o tipo 2, tá? Ambos podem ter... O que a gente está falando de biotipo? Bio é o quê? Vida. Seria o quê? O ciclo biológico, a atividade biológica do vírus. Ou seja, a capacidade de determinação, de replicação, que isso acaba determinando a forma de lesão, tá? Então a gente vai falar disso também com relação a BVD mais pra frente, que era a questão do biotipo e também do genotipo, sorotipo, tá? A mesma coisa que a gente fala isso, tá bom? Então a maioria dos coronavírus felinos, eles são desse tipo 1. Então isso tem uma interferência muito grande, principalmente pra elaboração de vacinas, tá? Ambos não têm resposta cruzada, tá? Com relação a isso. Enquanto que o coronavírus felino tipo 2, eles já são mais os coronavírus isolados do trato intestinal, tá? Então ambos, a maioria dos coronavírus está associado também ao trato respiratório, intestinal. A maioria deles é o coronavírus felino tipo 1. Então o animal, ele é infectado por um coronavírus felino tipo 1 e esse coronavírus, ele vai desempenhar uma atividade biológica ou da forma entérica, mais simples, ou da forma da peritonite, que é mais grave. Quando ele aborda dessa forma, mudando a atividade biológica dele pra uma infecção entérica, que é limitante, o próprio organismo consegue debelar ou uma forma mais grave, que entra no caso a peritonite, o vírus é denominado daí com base na sua atividade biológica. Por isso você tem o biotipo, tá? A gente fala assim. Então o agente etiológico da peritonite infecciosa felina, coronavírus felino, tá? Que aí, dependendo da forma clínica, pela variação genética em decorrência da replicação do vírus, ele vai determinar o trato, tem uma infecção mais simples, entre as, mais comum no trato entérico, ele é denominado daí, essa variante genética dele de coronavírus entérico felino, tá? Se causa peritonite, essa variante genética é denominada vírus da peritonite infecciosa felina. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa questão de diferencial com relação à etiologia? Tem alguma dúvida? Questão de biotipo, sorotipo? Não? Então vamos lá, falar de epidemiologia um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, prevalência, olha isso em gatiz. Isso daqui foi feito um estudo no estado de São Paulo, acho que isso envolveu a região da Grande São Paulo, e viram que os abrigos de animais realmente concentravam em torno de 80% a 90% de animais soropositivos. É muita coisa isso, tá? Então se a gente for observar que a população vinda, né, o inimigo do meio prático de gatiz, são animais errantes, animais abandonados, muitas vezes abandonados em clínicas, abandonados em hospitais veterinários, que vão para esses locais, e a partir dali esse animal é soropositivo. O que significa ser soropositivo? Tem abrigo vírus? Não necessariamente. O problema significa o quê? Que ele entrou em contato. E o animal que abriga o vírus, ele é o quê? O mantenedor do vírus no ambiente. Então ele é um disseminador do vírus também, tá? Então o problema com relação à peritonite fiexiosa é essa alta prevalência, tá? Não somente em gatiz, tá? Mas, por exemplo, já foi feito vários estudos com relação a animais, né, que tem aí, então, tem domicílio, que tem aí o proprietário, né, que tem forma de cuidar e tudo mais, a prevalência beira aí os 50% também. Ou seja, uma hora na vida desse animal, ele vai entrar em contato com o vírus, tá? É muito dente. Então aqui, ó, de 10% a 50% até de soropositivos. Isso daqui é um ponto que interfere na soropositividade, já teve relação. Quanto mais animais, maior o número de gatos que um proprietário tenha, maior é o risco, maior é a prevalência também, tá? De infecção. Então, obviamente, uma taxa de soropositividade está relacionada a ambientes ou domicílios aí que apresentam mais de um animal. Então isso acaba interferindo também, tá? Então mesmo em residência, a prevalência é muito alta. Isso tem um ponto importante, tá? No Brasil, além disso, prevalência, você tem muito pouco estudo. Mesmo quando a gente fala de estudo de soroprevalência, certo? Esse é o último grande levantamento que foi feito, grande levantamento, que foi feito em vários estados, tanto na região sul, sudeste e nordeste do Brasil. Se não me engano, acho que até Sergipe foi feito. Isso é, provavelmente, um grupo de pesquisa aí com colaboradores, que fizeram uma soroprevalência de animais que eram atendidos em algumas clínicas e hospitais veterinários de algumas universidades. E olha a taxa de prevalência. 2%. Mas qual que é a população? Que característica que tem essa população estudada? São animais o quê? Vindo, gera, acredita a maioria dela, ampla maioria de residência, tem o proprietário, que necessariamente ou não, né? Mas tem pelo menos um cuidado mínimo com o animal, tem a questão de informação, tem... Buscando o acesso, tá buscando, tá? É mais acessível, tá buscando consulta técnica com relação a isso. Então, tá buscando hospital. Então, esse dado de 2% nos dá uma prevalência, né? Ele fala, ah, então 2%, né? 2% de todos os animais que eu posso atender, em 2% eu posso chegar e encontrar peritonite infecciosa felina? Não. Tá? Essa questão aqui, justamente, é o tipo de população. Agora, em gatiz, essa sua prevalência aumenta. E, obviamente, você tem casos clínicos também associados a isso. Então, o último grande estudo relevante para estabelecer prevalência foi de 2003. A gente está falando de 13 anos atrás, é muito tempo, tá? Então, a possibilidade aí de se estudar também ainda está aberta. Peritonite não é que é uma doença já bem caracterizada, mas ainda hoje, pela diferença, a questão da forma clínica, os estudos relacionados à peritonite estão muito mais associados a relatos de caso, novas relações com sinal clínico ou infecção pelo vírus, mas não dados de prevalência, tá? Estudos epidemiológicos do vírus é muito escasso, tá? O que que tem demonstrado, isso não no estudo do Brasil, mas em geral, no mundo todo, né? É que raças puras apresentam maior predisposição do que raças mistas, tá? Então, isso pode ser explicado muitas vezes em alguns locais, né? Obviamente, aí de estudo, onde dependendo da população de animais, se é mais de raças mais puras, você pode ter maior prevalência ou não, tá? A faixa, geralmente, de animais que são infectados, você pode observar, né? De seis meses até animais de cinco anos é o que concentra a faixa. Porém, a ampla maioria dos casos são animais menores de um ano de idade. Na mesma situação que a gente falou de paleocopenia, questão da resposta imune e tudo mais, tá? Que está associado a isso. Tudo bem? Então, apresenta maior suscetibilidade, maior risco aí de infecção, tá? Dúvidas, pessoal, com relação a isso? Não? Bom, quando a gente fala em epidemiologia, a transmissão. A transmissão, ela se dá por excreção, a excreção virar uma alta titulação e por meses. Então, esse animal, necessariamente, igual que eu falei pra você, ele vai entrar uma hora na vida em contato com o vírus. Mesmo se ele permanecer, tiver uma resposta imune, seja eficiente, o vírus, ele pode ter um nível de replicação e esse vírus vai ser eliminado. Ele pode atuar como disseminador, porém, por um curto espaço de tempo. O problema é o quê? Essa alta titulação de vírus sendo eliminada. Principalmente nas fezes, tá? Então, a rota de infecção é feca oral. Então, qual é o outro ponto que está associado à maior transmissibilidade do vírus em gatiz, em abrigo de animais? A questão do uso de fômitis. Né? De potinhos de comida, potinhos de ração, de água, utensílios utilizados, brinquedos e tudo mais, caixa de transporte e tudo aí. São formas o quê? São vírus que podem ter a contaminação por essas fezes. Né? Então, o controle acaba sendo um pouco mais difícil de você estabelecer com relação à higienização no ambiente. Então, a rota de feca oral é muito importante. Então, isso caracteriza a questão também do envolvimento de fômitis aí na transmissão. Tá? Associado a isso. A apresentação da doença, a gente observa na forma subclínica, onde o animal não vai apresentar qualquer sinal clínico. Nada. Nada. Porém, ele abriga o vírus. E esse é um ponto importante. Ele vai ser um disseminador. Tá? E de todos os casos descritos, somente 13% apresentam um aspecto mais crônico. Crônico, gente. Não é todo caso que a gente está falando de forma mais severa. Crônico está ligado o quê? A duração da infecção. Então, há situações onde o vírus se adapta àquele organismo, mesmo tendo uma resposta imune que mantém em equilíbrio. Esse animal, ele ainda é um disseminador do vírus. Imposto aí, comportadores o quê? Saudáveis, sem qualquer sinal clínico. E esse é uma das razões no qual você tem uma alta prevalência. Você tem animais saudáveis, mantenedores do vírus. Se apresentar sinal clínico nenhum. Então, o diagnóstico, a queixa clínica, que muitas vezes você acaba diagnosticando, para você depois implantar uma medida de prevenção, como separar esse animal dos animais saudáveis também, isso não vai acontecer nessa situação. É muito mais difícil. A forma clínica mais severa, em torno de 5% a 10% dos casos. Isso daqui é muito pouco. Então, aqui a gente já vê já uma limitação na questão da gente estabelecer prevalência por diagnóstico clínico. Somente a 5% ou 10% dos casos vão apresentar uma forma clínica severa. E quando eu digo severa, é aquilo justamente é sinais clínicos que chamam a atenção do proprietário para levar esse animal a uma assistência veterinária. É uma clínica veterinária, é um hospital veterinário. Então, pelas situações, obviamente, que a gente está falando em questão da aula, nós vamos falar da patogenia e tudo mais, a gente vai falar. É uma forma clínica, mas logicamente, a gente vai relacionar mais a questão da patogenia com os sinais clínicos. Então, a gente vai tomar como exemplo um animal que apresenta a forma clínica severa para a gente falar da patogenia. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui que a gente falou? Nossa epidemiologia? Não? Podemos passar então para a patogenia? Vamos lá. Bom, qual que é o vírus que está sendo eliminado ali? Que está presente no ambiente? Coronavírus felino. Porém, o biotipo dele vai depender do animal, se ele apresentou ou não, forma clínica, se ele teve um quadro entérico pelo coronavírus entérico ou o peritonite infecciosa felina pelo vírus da peritonite infecciosa felina. Então, por via fecal oral, geralmente o vírus ele entra por meio da ingestão de alimento de água contaminado por fezes de um animal infectado. Então, você tem vírus ali naquele material contaminado. A partir do momento que esse vírus é ingerido, ele vai conseguir avançar ao longo do trato gastrointestinal, chegando até o trato intestinal, principalmente a região de jejum nílio, onde ele atinge as velocidades intestinais. Mesmo sendo um vírus envelopado, esse vírus ele consegue chegar pelo trato gastrointestinal até pelo trato gastrointestinal, pelo trânsito normal do alimento, resistir também a um processo da ação de suco gástrico e essa relação tem um papel muito importante na patogênese do vírus. Por quê? Porque o vírus, conforme eu falei para vocês, ele é envelopado. O aspecto ácido, um pH bastante baixo do suco gástrico, é capaz de debelar essa infecção, de eliminar o vírus, neutralizar, destruir o vírus? Seria, se a ingestão não fosse de uma grande concentração, de uma alta titulação viral, estou sempre lembrando, o vírus está em grande concentração no ambiente, e o suco gastrointestinal, o suco gástrico, melhor dizendo, ele tem um papel importantíssimo na maturação do vírus. Aquelas proteínas que eu falei para vocês, principalmente a espícula, a glicoproteína S, ela vem conferida uma outra, digamos assim, uma proteção feita por proteína, por ser uma glicoproteína, onde o suco gástrico degrada essa proteína e faz com que essa espícula, essa proteína da superfície do vírus, tenha daí maior adaptação às células da velocidade intestinal. Então o próprio suco gástrico acaba, entre aspas, ativando o vírus, fazendo com que esse vírus fique infectante, está certo? Onde ele chega lá na velocidade intestinal, nos enterócitos lá da velocidade intestinal, e é o local onde o vírus vai se replicar primeiro. É a partir dali que você tem a disseminação do vírus, está certo? Se ele está sendo replicado no trato intestinal, qual que é a forma de eliminação? A partir da replicação primária, ele já tem o alto poder de disseminação? Pelas fezes, tá? Por isso. Então é nessa situação aqui, onde o vírus, a progene viral, os vírus frutos da replicação primária, eles vão apresentar ou o biotipo entérico ou o biotipo da peritonite infecciosa. Tudo bem? Falando do vírus entérico, quando a gente fala do vírus entérico, qual que é o problema que ele causa? O quadro enterite. Vai degradando, eliminando, destruindo os enterócitos, consequentemente você vai ter o quê? Uma alteração intestinal, em decorrência da destruição tessidual, e aí por diante você vai ver o quê? Diarreia, principalmente por má absorção. Mesma questão que um quadro de diarreia geral, causada por vírus. Então o perfil biológico, do vírus de atividade biológica, confere a ele infecção somente ali nos enterócitos, no trato intestinal, ou seja, uma infecção mais localizada. Sinal clínico, diarreia. Então vai ter destruição, vai ter achatamento de velocidade, o animal perde capacidade de absorção, obviamente que isso está relacionado também ao sinal clínico de desidratação, que o animal vai apresentar. E além disso, por diferença de gradiente osmótico, o próprio tecido da parte testicial acaba liberando muito mais água e juntamente com o eletrólito para igualar o gradiente osmótico, tanto da luz intestinal como espaço intersticial. Então a desidratação é mantida e cada vez pior. Então isso acaba sendo eliminado pelas férias. Tudo bem, pessoal? Isso seria o trato que seria, no caso, o biotipo entérico do coronavírus. Isso teria um problema, uma repercussão, uma relevância clínica? Provavelmente não. Talvez a gente nem estaria falando de coronavírus felino aqui. Qual que é o problema? A gente está falando de um vírus RNA, fita simples, a variação genética é evidente. Então aqui no caso pode ter aparecimento de qual? O vírus da peritonite infecciosa felina, que também é um coronavírus felino, mas uma atividade biológica muito mais patogênica, o dano é muito maior e aí você vai ter o quê? Uma outra forma de patogenia. Inicia-se sempre por um trato, por um problema entérico? Sim, o problema é a progressão da doença. Tudo bem? Certo? Alguém tem alguma dúvida com relação à patogenia aqui do coronavírus entérico felino? Olha só, o coronavírus é o que muda é o biotipo. Isso, é o biotipo. Mas no caso, o que vai ser o entérico, ele já entra com esse coronavírus entérico felino. E o que causa a peritonite é com os dois vírus diferentes, né? Isso. Não, o que você tem aqui, geralmente no ambiente, vai depender. Se você tem casos entérico, muitas vezes é autolimitante, nem aparece sinal clínico, você tem um animal, ele está eliminando esse biotipo nas fezes. Certo? Então, a tendência do quê? Dos outros animais que estão susceptíveis de serem infectados por esse biotipo, terem esse tipo de patogênese. Tá certo? De patogênese de sinal clínico. Porém, mesmo esse vírus entérico, ele está no processo de replicação. Ele pode produzir progênia agora, no caso de peritonite. Então, a progênia, os vírus, os vírus produzidos por ele, vão determinar, pode ter o biotipo da peritonite infecciosa. Tá? O que geralmente não ocorre é o inverso. Animais que são infectados diretamente pelo vírus da peritonite infecciosa, que também é um coronavírus felino, dificilmente apresentam progênia de biotipo entérico. Então, o alimento que foi infectado, né? Sim. Pelo entérico, pode liberar os dois? Pode liberar os dois. Pode liberar os dois. Tanto aqui do coronavírus entérico, como também o vírus da peritonite infecciosa felina, tem capacidade de replicação na velocidade intestinal. Então, pelas fezes, ele vai ser eliminado também. Tá? Bem? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Pode, pode, pode. É exatamente o que vai definir a apresentação ou não clínica. Então, no caso, geralmente, o que mais se vê é assim, que no entérico você tem maior possibilidade de você ter a forma subclínica. Por ser um vírus de patogenicidade mais branda, com uma forma mais controlada, mais fácil do organismo controlar. O problema é quando você tem o subtipo do peritonite infecciosa felina. O sistema imune pode debelar? Pode, mas vai levar mais tempo. Por exemplo, dificilmente esse animal vai apresentar a forma subclínica. Praticamente impossível, praticamente, representar. Tá? Só que como biologia não é exata, né? Então, com relação a isso, você pode ter essa variação. Tá? Mas quando atinge o peritonite infecciosa felina, você está falando de um vírus que apresenta uma alta virulência. Tanto a questão de replicação, também é intensificada, como também ele vai encontrar outros locais de replicação. E esse é um dos grandes problemas relacionados a esse vírus. Então, o controle é muito mais difícil, porque o organismo tem que gastar muito mais energia, muito mais... O sistema imune tem que ser muito mais ativo para abranger a maior parte dos órgãos acometidos. Tá? Enquanto aqui você tem mais uma questão localizada, mais fácil de beber lá. Tá? Falando da patogenia do vírus da peritonite infecciosa felina, que a gente já falou, né? Que você pode ter essa transformação. Você tem, obviamente, a destruição tessidual, a mesma questão que você tem da replicação primária, porém, agora, a principal progene é o vírus da peritonite infecciosa felina. O biotipo entérico ainda está presente ali, porém, a replicação, a localização da infecção está ficando muito mais fácil de ser controlada pelo organismo. Tá certo? O que vai contribuir ainda, ou pela debelação do estado fisiológico do animal, é que isso vai manter também um quadro de desidratação, de perda eletrolítica, todo um processo dificultoso, mas ainda para se recuperar. Tá? O problema é que agora você tem uma variante do vírus, um biotipo muito mais virulento. Tá? E aí começa a ter os principais problemas. Tá certo? A gente fala disso. O vírus da peritonite infecciosa felina, ele começa a ter a questão da virulência ser diferenciada. Por quê? Porque ele pode se replicar em macrófagos. O vírus, ele é fagocitado, né? Ele é englobado. E no fagossomo, ele consegue, pela acidificação que ocorre ali dentro do fagossomo, romper esse fagossomo, liberar o RNA ali para dentro do citoplasma do macrófago, e começar a produzir vírus dentro do macrófago. Tá? Qual que é o papel do macrófago? Passar informação. Passar informação, ele vai levar essa informação a grupos linfocitários. Não é isso? A célula fagocítica, ele vai estar associado a isso. Então, cai na circulação. Caindo na circulação, o que vai determinar? A viremia. E aí entra o processo de replicação contínua dentro do próprio macrófago. Então, você tem ainda dentro da corrente sanguínea, macrófagos produzindo vírus, liberando vírus, falando que o gênero coronaviride, a gente foi lembrar a espalhomilha coronaviride, forma de liberação é por brotamento, perdão, exocitose. Então, mantém a célula viável. E dessa forma, o que vai acontecendo? Essa macrófago vai continuar produzindo, produzindo vírus. Aumentando a titulação viral na corrente sanguínea. E com isso, o que pode estar ainda associado aqui? Processos de alteração. Uma nova variante antihigênica pode determinar aí. Estipes virais mais virulentas, de capacidade replicativa muito mais acentuada. Então, você tem aí um vírus altamente virulento, uma capacidade de demonstrar uma forma mais clínica, mais severa na doença. Tudo bem? Oi? No caso, o que vai determinar a mudança, porque é de uma... O biotipo do vírus aqui? O biotipo para outro vai ser a humanidade animal, né? Não, não é... É por característica da própria replicação do vírus. Por ser um vírus RNA, a replicação dele, a montagem, montagem... Não a montagem dele, mas a duplicação genômica, por ser um vírus RNA, você não tem, digamos assim, fatores corretor, de correção, igual que é um vírus DNA. Então, a incorporação de nucleotídeo errada, isso gera uma mutação, gera uma alteração, que muitas vezes, com relação ao vírus do entérico, que é um coronavírus felino, ele pode ter ganho de função. Ele pode estar associado aqui, um ganho de maior virulência. Então, transformando um vírus que se limitava somente a dano entérico, a um vírus de capacidade agora, inclusive de replicação em célula fagocítica. A coisa que o entérico não tem essa capacidade. Ao contrário da peritonite infecciosa. Então, mesmo o macrófago sendo célula imune, se esse animal, que é imunocompetente, já produziu, já sofreu a replicação do coronavírus entérico, e esse produziu uma progene da peritonite infecciosa, mesmo o animal imunocompetente, ele pode estar associativo à infecção pelo peritonite. Por quê? Pela capacidade desse vírus replicar em célula fagocítica. Especialmente macrófago. Tá? Tudo bem? Então, o processo da imunogênese, da formação da resposta imune, está associado justamente a essa capacidade de adaptação do vírus da peritonite às células do sistema imune. Então, quando você tem processos, por exemplo, que são localizados ainda pelo trato intestinal, entérico ali, onde o animal, muitas vezes, ele apresenta uma diarreia, mas é suprimida. Quando você tem um processo de reinfecção, e aí eu chamo uma atenção para isso, quando você tem um processo de reinfecção, ou seja, o outro mesmo vírus pode estar infectado, você aumentou a carga viral no animal. Você pode ter o quê? Aumento da replicação. Não aumenta a possibilidade de aparecer esse biotipo da peritonite infecciosa? Aumenta. Só o que já vai estar presente no animal, se ele está sendo reinfectado? O animal já não produziu células de memória? Você já não tem uma quantidade de tração, possibilidade desse animal para liberar anticorpos muito mais rapidamente? A questão de células de memória e tudo mais, que foi formado na primeira infecção? Tem ou não tem? Tem. E é justamente essa presença de anticorpos específicos desse vírus que acabam determinando a maior severidade da doença. Por quê? Existe um processo chamado de replicação facilitada por macrófagos. O aprimoramento da infecção por um vírus em decorrência de macrófagos. Como funciona isso? Isso aqui é só um exemplo para vocês, já pegando um pouco o gancho, o que vem trazendo à tona, que está fazendo o Brasil famoso, mais uma vez, que é com relação... Não sei que tem nada a ver. O vírus mais o processo é o mesmo. Por exemplo, zika vírus. Todo mundo já ouviu falar. Há uns três, quatro, três meses atrás, foi publicado um artigo que mostra justamente essa questão do aprimoramento aí de infecção de um vírus associado à opcionização por anticorpos seguida da fagocitose, ou mesmo da englobamento por célula fagocítica. Por exemplo, alguém aqui já teve dengue? Teve? Chico Munho também, ou seja, tá? Beleza, família Flavivírus... Sim, lá tem, tem bastante. No Brasil todo, vamos colocar dessa forma. Quem já foi infectado pelo vírus da dengue, tem o que esse presente ali? Anticorpos contra o vírus da dengue, certo? Acontece que... O que tem a ver o dengue com o zika vírus? São da mesma família viral. Isso a gente está falando de vírus diferentes. Se a gente fala, então, no caso do vírus entérico mesmo, associado com o vírus da peritona infecciosa felina, é uma variação do mesmo vírus. Então, a similaridade entre os dois é muito maior. Concordo? Então, esses anticorpos anteriores... Vamos voltar para o zika vírus aqui. Então, a pessoa que foi infectada pela dengue... Como você chama mesmo? A Bárbara. Tem anticorpo lá da dengue. Tem célula de memória, está produzindo. Então, se entrar em contato com o zika vírus, bate na madeira, para isso não acontecer, você tem similaridade da proteína do envelope do vírus, que é uma proteína E, que a estrutura é muito semelhante com o vírus da dengue. Chikungunya também, é a mesma coisa, principalmente o vírus da dengue. Então, o que vai fazer? O vírus, o zika vírus, ele não tem... Entre a situação do quê? Ele não tem proteína do envelope, a proteína E, lá do... Glicoproteína do envelope do vírus, não tem afinidade com o receptor de macrófago. Então, é diferente da peritona infecciosa felina, ele não consegue se ligar ao macrófago, que é a dissorção, e não tendo a dissorção, vai ter replicação viral? Não, ele não vai determinar a penetração na célula, nem vai jogar o material genético, não vai produzir novos vírus. O que o anticorpo tem a ver aqui? Ela é justamente o quê? A peça-chave que faltava para o vírus entrar na célula. Como que é o processo de fagocitose? Muitas vezes associado ao processo de opcionização, lembram disso na imunologia? O revestimento, praticamente, a glutação, ligação de anticorpo aos antígenos ali daquele órgão, organismo estranho, no caso, o vírus aqui. Então, é a mesma coisa, você tem... Lá para lá tem anticorpos contra o vírus da dengue, só que, por similaridade que esse vírus tem com a mesma proteína do envelope do zika vírus, esse anticorpo vai se ligar também, o anticorpo da dengue se liga no vírus da zika. E o que faz depois de ligado? Qual que é o próximo passo da resposta imune? Mantém-se imunocomplexo circulante? Não. Células fagocíticas vão para destruir todo aquele complexo. Só que é um vírus que não tem capacidade de se ligar ao receptor celular, como que ele vai penetrar na célula, no macrófago aí, no caso? Pelo anticorpo ligado. Sempre lembrando que a região FC do anticorpo se liga ao receptor do macrófago. Então, é o próprio sistema imune facilitando a entrada do vírus dentro de uma célula com a qual tem capacidade de replicar novos vírus. Até coloquei no grupo da medicina veterinária lá, eu falei, ó, o pessoal que já teve dengue, fique esperto. Por quê? A chance de contrair a zika, de ter uma infecção até mais severa, é maior. Por quê? Pela afinidade que você tem dos anticorpos. Quando a gente fala de peritonite infecciosa felina, isso acaba também interferindo na patogenia. Por quê? Porque os anticorpos relacionados ao tratamento do vírus entérico do coronavírus felina, essa biotipo entérico do vírus, a similaridade é muito maior, porque é o mesmo vírus. Então, as glicoproteínas são praticamente idênticas. E quando é um vírus da peritonite infecciosa felina, quando você tem uma grande quantidade de anticorpos já pré-existente, ele vai funcionar dessa mesma maneira, ele vai facilitar a entrada do vírus dentro de macrófago. Estão entendendo isso, gente? Então, toda aquela progene viral que também vai sendo produzida ali dentro do macrófago, o macrófago liberando, ele já não vai entrar em contato com os anticorpos circulantes? Vão. Então, os anticorpos vão se ligar e isso acaba estimulando, atraindo muito mais macrófago para o local. E vai fagocitar de novo, penetrar esse vírus e continua replicando. Então, vira o quê? Uma bola de neve. Quanto mais vírus produzido, mais anticorpos se ligam, mais macrófago você tem ali fagocitando. E cada macrófago vai ser uma nova, entre asas, fábrica de vírus. Qual que é o prognóstico disso? Para eliminar um vírus, o próprio sistema imune está beneficiando a manutenção do vírus. Muito reservado. Então, muitas das vezes, o que acontece nessa situação? Morte súbita do animal por falência múltipla de órgão. Entenderam, gente, essa parte? Tá? Então, para você ver que microbiologia e imunologia caminham de mão dadas, praticamente. De mãos dadas aí. Não tem como separar. Principalmente, a gente fala de infecção viral. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa parte de patogenia? Não? Bom, no caso do quadro entérico, ou seja, é uma doença leve e autolimitante. O problema é aqui, ó. Tá? Então, diarreia, vômito. Filhote, geralmente, você tem atrofia do trato respiratório superior. Não tem conhecimento por quê? Porque é um coronavírus felino. Ele tem capacidade de infecção e trato respiratório. Então, essa evolução vai causar o quê? Muitas vezes, em filhotes, você tem ainda informação, resposta imune ainda totalmente deficiente, ou não ainda ativa completamente. Você tem maior viremia, o vírus pode ter maior similaridade e você tem identificação, a replicação do vírus no trato respiratório também. Em adultos, isso já não é visto. Ou seja, não tem essa questão quando fala em adultos. Principalmente animais jovens, em filhotes mesmo, até aos 5, 6 meses de idade. Tá bom? O problema tá aqui. No quadro de peritonite, você tem aí diferentes formas de apresentação. Então, lembre-se que esse causador da peritonite é um vírus de maior virulência, que tá se replicando dentro de célula fagocítica, tá na circulação sanguínea. Então, o que isso faz com que o vírus... Qual que é o sítio de replicação desse vírus? Células presentes ali, do próprio organismo distribuída. Primeiro, macrófago, é regionalizado a localização? Só tem um local, macrófago? Tudo que é tecido. Então, muda de nome. Mas o potencial fagocítico é o mesmo. E a permissividade ao vírus também é a mesma. Então, você tem sistema nervoso, trato intestinal, trato respiratório, gênito urinário, tá? Tecido subcutâneo, você tem tudo ali, distribuído esse tipo de célula. O vírus tá caindo na circulação e se replicando e aumentando a carga viral na circulação sanguínea. Não vai atingir esses locais também? Vai. Tá? Então, quando a gente fala de peritonite infecciosa, é aqui. O quadro principal é o quadro de peritonite. Tá? Mas não. Os sinais... Você tem aí uma série de variações. Primeiro, você tem o processo de viremia. Então, o animal vai apresentar febre, né? Pelo processo entérico também, que pode estar associado ou ainda em curso, esse animal vai ter perda de peso, porque você não tá conseguindo absorver. Ele vai ficar apático, sem qualquer... com uma inapetência absurda, letargia, debilidade de movimentos ou de percepção de estímulo externo. Então, ele vai ficar um animal totalmente deprimido. Tá certo? E, obviamente, se o animal não tá ingerindo água, não tá comendo, você dificilmente você tem o quê? Estabelecimento da manutenção basal do animal. Fisiologia, né? Homeostasia. Tudo bem? E aí que vem a questão das formas clínicas variáveis. Dependendo do órgão que atinge, você tem aí aparecimento de diferentes sinais clínicos associados. Existem muitos trabalhos na sala peritonite infecciosa e felina, gente, que envolve justamente a associação de novos sinais clínicos com a infecção do vírus. Então, é relatos de casos. Associação animal com problema neurológico associado a nervo óptico, por exemplo, onde foi identificado o vírus. Tá? Coisa que dificilmente acontece. Mas, pela abrangência, pela forma de replicação que se dá, tá associado aí. Outro ponto importante que determina uma variação também clínica é o envolvimento, principalmente estabelecimento de uma resposta imune. Por quê? O vírus entérico, ele tem uma capacidade de produção, falei pra vocês, muito mais de uma resposta imune humoral. O problema aqui é que, pra debelar uma infecção dessa, você tem que ter um estímulo de que resposta? Celular. Por quê? Anticorpo, dá conta do recado aqui? Não, ele tá piorando a situação. Por que tem que ser uma resposta imune celular? Qual que é o papel de uma célula, do linfócito TCD8 aqui? Além de destruir célula, citotoxicidade, ele vai fazer o quê também, macrófago? Ele não vai fazer ativação de macrófago? Ele não determina a ativação pro ponto que daí essa célula fica o quê? Capacitado, a capacitação de macrófago pra destruir vírus? Justamente. Só como que tá o animal aqui? Com o sistema fisiológico deficiente, o sistema imune dele vai tá como? Da mesma forma. Tá certo? Então isso acaba sendo um grande problema. Bom? Então aqui, dependendo dos sinais, dessa variabilidade que eu falo pra vocês, da questão da viremia, a gente observa praticamente formas clínicas distintas, mas que são importantes aí que a gente vai falar, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar em PIF efusiva, PIF não efusiva, tá? O que que significa efusiva? Você teve efusão. O que que é uma efusão? Operação de líquido, né? Então transposição de líquido, ou seja, no espaço intersticial muitas vezes pra cavidade abdominal. Então que é chamada da PIF clássica ou PIF úmida, em decorrência dessa quantidade de líquido, tá? A PIF efusiva tá muito associada à questão de imunodeficiência. Por quê? Primeiro por você ter lesão no trato intestinal e pela maior viremia, onde essa bactéria cai na circulação sanguínea, o dano endotelial também acontece. Pela deposição de imunocomplexo, uma série de fatores. Frente a isso, como é que tá a questão da homeostasia no animal? Totalmente alterada. Uma dessas situações que acaba refletindo por diferentes gradientes osmóticos, o quê? É a saída de água dos vasos sanguíneos, espaço intersticial, pra cavidade abdominal. O que envolve muitas vezes o quadro de acite, que tá associado aqui. E a diferença da não efusiva? É justamente onde não ocorre essa situação. Ah, não efusiva, então é mais branda, é mais tranquila? Não, é aqui que é o problema. Por quê? Podemos chamar de PIF seca, tá? É onde você tem uma resposta imunicelular parcial, e aqui é o grande problema, por quê? Porque a variação de sinais clínicos é muito maior nessa situação. Quando você tem dano neurológico, dano renal, uma série aí de outras complicações. Tá? A gente vai falar de cada uma delas. Diga. O tempo pode variar para distinguir uma alma? No caso, uma alma ou uma célula? Para distinguir, não. Para distinguir, difícil. Digamos assim, você pergunta, por exemplo, no caso... Uma crônica, a crônica vai ser seca. Não, não, não tem essa relação. Você pode ter cronificação na forma efusiva, por exemplo. O que seria a cronificação? Sempre esse animal vai ter recidivas, dessa forma, de uma forma andulante. Então, o animal vai apresentar quadros da ideia de efusiva, questão da imunodeficiência. Então, é justamente esse ponto aqui. A questão do sistema imune é que vai determinar se há ou não há maior tempo de vida ou menor. Tanto é que os animais que sobrevivem, ao caso da PIF, eles são chamados portadores crônicos. Eles são sinais de sintomagias crônicas. Porque o tratamento, geralmente, se mantém ao longo de toda a vida do animal. Então, se você retirar o tratamento, seja de suporte ou metoterapia direta antiviral, ele vai voltar. E aí você tem maior gravidade. A PIF não efusiva é a mesma coisa. Geralmente, a cronificação, você tem de haver até mais aqui. Pela variação que você tem de sinais clínicos, inclusive, o tratamento de suporte, ele é mais variado aqui. Então, ela é levada para o resto da vida? Para o resto da vida. Geralmente, terapia para o resto da vida. E se o sistema imune de detar, está bom ou não? Não. Para o tratamento de vida? Isso. Sempre lembrando que a gente está falando do vírus da peritonite infecciosa. O entérico, não. O entérico é autolimitante e acabou. Tudo bem? Então, o tratamento é suporte. O que você pode ter também? A combinação dessas duas formas. Então, de uma forma efusiva, o animal é, você trata, elimina, chega a um ponto que concentra uma forma mais não efusiva. Com sinais clínicos relacionados a outros órgãos, não tendo mais a PIF clássica. Com relação ao quadro de peritonite mesmo. O problema. Está bem? Vamos falar de uma por uma. A PIF efusiva. Então, o que a gente observa? É o aumento do volume abdominal. E esse aumento, ele é progressivo. Então, o animal apresenta lá com acite, onde pode abrigar, já foram drenados até quase um litro desse líquido. É muita coisa. Você pega pela volumidade, pelo volume abdominal que você tem de um animal, principalmente de um gato. É muito limitado. Então, o volume pode chegar assim. Já foi descrito esse ponto. Faz efusão pleural. E qual que é o problema dessa efusão pleural? Com pressão e musculatura. Principalmente diafragmática. E aí que você tem? Insuficiência respiratória. Tá? Então, a capacidade, tanto expansão de caixa torácica, de musculatura intercostal, como também abdominal, principalmente abdominal, acaba diminuindo. Por quê? Porque você tem líquido ali presente. Quando você tem a expansão da caixa torácica, o animal presente, o que vai acontecer com esse líquido? Ele vai pressionar a víscera. O que esse animal responde como? Dor. Como que vai ser a resposta à respiração desse animal? Respiração curta e frequente. Tá? Então, aquela respiração mais envolvendo musculatura intercostal do que diafragmática. Então, respiratória muito. Não é uma respiração muito curta. E como é um aumento progressivo, chega a um ponto de determinar a insuficiência respiratória. Começa a ter hipóxia, cianose, tá? E por aí em diante. Tá? Problema relacionado a isso. Tá? Pode haver casos de quiterícia. O que acaba determinando na circulação sanguínea do animal? Uma concentração de metabólito. Se altera a filtração glomerular, então você pode ter posição, dano hepático em decorrência ainda de metabólicos que não forem excretados. Tá? Que seria uma equiterícia pré-hepática. Vamos colocar dessa forma. Tá? Principalmente aí. Tudo bem? Então, o que você observa no animal? O volume. Aqui, ó. O volume abdominal do animal bastante aumentado e progressivo. E você vai fazer, né? A professora Vanessa aí, você vai lá na aula de radiografia, você vai tirar uma chapa, né? Não. Pelo amor de Deus, né? Vai falar isso pra ela. Uma radiografia. E, ó. Você vai ouvir um conteúdo todo radiopaco aqui envolvendo a presença de líquido. Né? Praticamente aí. Então, você pega caixa torácica, ó. Tá vendo? Observando? Lógico, não tem líquido aí. Ocorre a fusão pleural. Mas você observa o que? É uma grande consideração de líquido. Espaço que geralmente era pra você estar observando. A alça intestinal, a presença de gás, por aí diante. Isso que é tudo debilitado aí. Por quê? Decorrência do líquido, né? Que você tem. E olha a característica do líquido. Além de água, o que vai junto aí? Eletrólito, proteína. Tá? Tendo eletrólito, tendo proteína, aminoácido, tudo que é, ponto. O que isso acaba sendo também? Muito bom. Só se você jogar uma garosa aqui, tá feito o quê? Um meio de cultura. Meio de cultura pra quê? Pra bactéria. Você pega o animal que tá associado dano a trato entérico, o que isso daqui vira? Um caldo de enriquecimento pra bactéria. Essa bactéria vai fazer a festa dentro daquela líquido ali abdominal, que muitas vezes você pode ter rompimento, não rompimento de alça, mas lesão ao ponto de determinar. Vai aumentar a concentração ali bacteriana. Você vai ter bactéria, a restante que vai encontrar líquido, vai conseguir começar a multiplicar. E a gente tá falando de enterobactéria, a gente tá falando de E. coli. Tá? Ter vada de geração a cada 18 segundos, você tendo replicação bacteriana. O que que ela vai encontrar ali? Células, vou vendo nos lados, e todo o peritônio perfeito vai liberar toxinas. E o que que vai acontecer? Inflamação daquele tecido, um quadro de peritonite infecciosa, agravada por infecção secundária. Qual que é o prognóstico pra esse caso? Elevado. Quando chega um quadro de peritonite, como que deve ser... Qual que é a expectativa sobre a vida desse animal? Não vai ter, praticamente. Pode envolver a morte rapidamente. Tá? Mesmo com antibiótico e terapia, a concentração bacteriana é muito alta, gente. Muito alta. Tá? Então isso pode agravar ainda mais. Tudo bem? Tudo bem, professor, mas a forma efusiva pode terminar a morte súbita? Pode. Mas a principal... O principal problema que a gente fala de peritonite infecciosa felina é a forma não efusiva. A forma efusiva é a clássica, é a mais fácil de ser diagnosticada. Aumenta o volume abdominal progressivo, alterações aí relacionadas ao hemograma, hematócrito baixo. Melhor dizendo, hematócrito alto, né, associado, decorrência de má concentração, perda de líquido. Então faz série bioquímica, tudo mais relacionado à patologia clínica, que vocês já são doutores na situação. Você vai ver o quê? Baixa quantidade de proteína cérica, né? Associado aí a dificuldade também relacionada à filtração renal. Aumenta de creatinina, ureia, ciclante. Então tem uma série aí de alterações. O problema é aqui, ó. Tá? Onde você não tem sinais clínicos mais específicos associado à doença. Onde lesões piogranulomatosas são encontradas em vários órgãos. Principalmente fígado, rim, pâncreas. Tá? Então ocorrendo, determinando lesões altamente degenerativas. Ó, piogranulomatosas. A gente tá falando o quê? Né? Envolvimento de quê também? Célula inflamatória. Essa informação, ela acaba ficando muito mais crônica, mais evidente, determinando a insuficiência desses órgãos. E aqui é o grande problema. Tá? Que tá associado a isso. Outra situação que pode estar relacionada. Distúrbio neurológico também. Pela autoconstituição viral que apresenta. Chega também no trato do sistema nervoso central. Causando lesões também neurológicos. Determinando sinais clínicos neurológicos. Seja de coordenação. Porque também aqui as lesões, elas são o quê? Distribuídas, são multifocais do encéfalo. Então tá envolvida com perda de movimento, com ataxia, hipometria. Tá? Em coordenação motora. Mioclonias já foram associadas aí também. Em alguns casos. Tá? Além do sistema nervoso central, lesões também em nervos cranianos. Você pega, por exemplo, lesão nervo óptico. Lesões oculares até. Tá? Já foram associados aí. O que que entra com lesão ocular? Você entra em casos também de uveite. Tá? Dama, incôrnea. Que aumenta ainda mais a lista de diagnóstico diferencial. Envolvendo aqui, por exemplo, outros vírus, outras bactérias. Toxoplasma pode estar associado também. Tá? Então são os sinais clínicos mais variados possíveis. Tá bem? Tá bem? E aqui mostrando, né? Então vai formando imunocomplexos. Vocês que tá difícil de ver, mas creiam que existem. Tá? Depois aqui no slide eu mando pra vocês. Fica mais fácil pra vocês verem também no computador. Estão vendo essas manchas brancas aqui, ó? Então, tudo complexo. Imunocomplexo sendo formado com relação com a quantidade de corpo e também o vírus. Então, logicamente, isso aqui vai se depositar na córnea, fazendo lesão e também nos vasos que irrigam a córnea. Determinando lesão endotelial. Então, obviamente, lesões aí associadas há também a característica inflamatória da enfermidade. Tá? Aqui, exame de fundo de olho, você observa maior. Tem que estar ruim pra caramba, pra não falar outro tema aqui, por causa da luminosidade. Tá? Mas você nota um espessamento, uma apresentação e aglomeração de células inflamatórias aqui também. Então, obviamente, vão lesionar esses vasos e, consequentemente, sem o aporte sanguíneo, você tem o quê? Degradação tessidual. Tá? Quadros de hipóxia e hiponita associados. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação à patogenia? Sem dúvidas? Sinais clínicos, tudo bem? A gente nem citou praticamente quais são os sinais que estão encontrados, mas agora você se associa a sinal clínico, o quê? Insuficiência hepática, renal, tá? Pancreática. Tudo bem? Além de insuficiência respiratória, que a gente pode falar na efusiva. Tá bom? Diagnóstico. Professor? Oi? Pode ter um problema no cabelo, não precisa mais? Não. Normalmente não está associado. O que pode estar é secundário, muitas vezes, de insuficiência respiratória. Alteração. Isso. Daí secundário pode ter, né? Por agravamento de dificuldade respiratória, você pode ter taquicardia. Mas lesões diretas para o vírus, relacionado a isso, não tem. Tá? Oi. Pode ter algum problema na relação à uréia? Tem, pode ter. Pode ter. Você tem uma, por exemplo, você tem, além da perda de líquido intravascular, isso acaba diminuindo a filtração glomerular. Então, o que a gente fala de clearance renal, ele vai ficando cada vez mais prejudicado, né? Deficiente. Então, você tem aumento de uréia no local, né? E a tinina, mas principalmente uréia. Então, isso vira um processo de azotemia, né? Mas pré-renal. Então, não está associado ao problema no rim, sim de uma alteração relacionada à infecção, que acabou mantendo. Então, a deposição de uréia, obviamente, que acaba agravando a questão do dano hepático, né? Que pode estar associado. O neurológico também. Tá? Extremamente por isso. Tá bom? O diagnóstico clínico, muito difícil, né? Principalmente quando você pega um animal, já que está numa forma mais avançada, onde queixa é associado a vômito, emagrecimento progressivo, né? Que pode estar associado a um dano aí, uma insuficiência hepática, insuficiência renal, né? Outra situação que pode estar associado aqui, quando o animal é crônico, é associado a pif, é imunodeficiência. Então, o que pode estar associado, agravando ainda mais o quadro? Infecções secundárias. Tá? Então, o sinal clínico, mesmo você associando ao histórico e uma anamnese muito bem feita, né? Anamnese é praticamente um interrogatório que você vai fazer com o proprietário. Você pode ter informações importantes. Porém, você também vai aumentar aqui, lista de outros patógenos, de outras possibilidades para diagnóstico diferencial também. Tá? Então, quando a gente fala de pif, o diagnóstico clínico presuntivo, mesmo associando exames complementares, como hemograma, leucograma, tá? Diagnóstico por imagem, né? No caso, por exemplo, é o ultrassom, você vai ver esplenomegalia, você pode ter o esplenomegalia dentro de uma desinfecção, mas você pode ver hepatomegalia, tá? Uma alteração hepática que pode estar acontecendo. Lesões neurológicas, exame clínico neurológico e tudo mais. Mas isso varia muito, tá? A melhor forma de diagnóstico é o diagnóstico laboratorial. Porém, é importante estar associado aos achados clínicos, de exame clínico. Tá? Então, logicamente, o que vai nortear para pedido de diagnóstico laboratorial é a queixa clínica, obviamente. Então, vamos colocar dessa forma que quando você estiver lá na clínica médica de pequenos animais, animais de companhia, o que eu sempre erro é caninos e felinos, né? Olha lá aqui. Você pode colocar praticamente pife como suspeita clínica para muita coisa. Então, está na dúvida, o professor avanês, o professor aí vai falar, é pife. Se estiver estivendo no gato, lógico, tá? Você pode, muitas vezes, tem muita chance de pôr e falar, é verdade, pode estar associado aí. Daí explique, por que você suspeitou de pife? É aí que complica um pouco, tá? Mas, brincadeira à parte, né? Tem que associar. Porque vai parte da queixa clínica. Ninguém faz diagnóstico de pife, adeus, dará, à vontade, sem ter uma queixa, né? A menos que um dia chegue o diagnóstico de pife, ele deve ser obrigatório. Não existe isso, tá? Eu não perguntei, mas, digamos assim, que a gata, se a gente vai ficar dela, pode passar para se concentrar. Passa, passa, passa. Acabei se quer de falar também. Tem sim. Passaram para a minha tração. Aí apareceu um gatinho lá, com um aumento abdominal, muito grande. E aí, a professora passou a outra ação e viu só o fígado. Aí eles voltaram para o NLX e viu que era assim, muito grande. Mas aí, a dor não levou ele para casa e ninguém sabe nada. Não sabe o que aconteceu. Aí ela desconfieou. Pode ser, pode ser. Não falei nada de transmissão vertical, ocorre sim. Se for o pife, ainda mais decorrente a viremia, se ele atinge o sistema nervoso central, ainda por ser canívo, tipo placentário, atinge também o feto. A ninhada nasce infectada e eliminando o vírus, muitas vezes. O que acontece em muitos casos, associa, você tem a morte muito rápida dos animais. Então, de até, o que a gente chama de natimoto, nas 24 horas você pode ter filhote já morrendo mesmo. Morte súbita. Quantos meses tinha? Uns 3 meses, 4, por aí. O dono falou que tinha um mês, mas era tão pequenininho. Um mês? Um mês. Tá. É, pode ter sim, pode ter. Mas assim, é bem difícil, né? Ainda mais fazer a impressão de hepatomegalina, o animal também menor, acaba ficando mais difícil. Não que não corra para hepatomegalina, mas diga queixa para saber, para indicar. Se observa tudo, né? Você pega desde o trato respiratório, numa única, único foco, até o trato genital do animal, né? Isso é bom. Em questão da sítio, do líquido, né? Pode sim. Tá? Pode sim. Diagnóstico laboratorial. Então, associado aí, por exemplo, citologia, se você vê aumento de líquido, então, você vai observar, né? Aumento de líquido ali, abdominal, né? Presença ali do volume abdominal e a infusão pleural. Então, faz lá uma luminoscentese e vai colher esse líquido ali da infusão pleural e vai observar lá, principalmente, bactéria, causadora do processo de peritonite. Aumento também de grande quantidade de célula inflamatória, leucócido em geral, mas você encontra muita concentração aí de monócido e neutrófilo também, tá? Associado ali. E isso faz, obviamente, o conteúdo, né? O líquido, ele fica mais também grosseiro também, mais grosso e mais opaco. É a questão da bactéria, uma grande quantidade. Geralmente, é a interbactéria que observa aqui, tá? Porque você está na velocidade intestinal, pelo dano entérico que causa também, tá? Ou seja, isso aqui você está associando. Você precisou o quê? De uma infusão pleural e é o próprio... A própria infusão pleural, você estabelece para diagnóstico laboratorial complementar, né? Aos sinais clínicos, caso de aumento abdominal, tá? Sorologia pode identificar. Porém, o que eu falei para vocês com relação à soroprevalência da enfermidade? É muito alto. Então, chega um momento na vida do animal que ele vai entrar em contato com o vírus. Não tem o que fazer. Então, obviamente, ele vai ter anticorpo específico. Isso não significa que ele está presente, que tem presente ali o vírus, tá? Então, a sorologia pode associar soroprevalência ou soropositivo. Significa que ele está infectado, tá? Mas, logicamente, se você associar sinal clínico relacionado a PIF e ele der positivo, não tem o que desconfiar, tá? Pode ser, geralmente, é feito por imunofluorescência indireta, tá bom? Então, diagnóstico pós-mortem, isto patológico, tá? Então, vão ver alterações em danos, alterações ali nos danos com relação às alterações nas velocidades intestinal, a questão de alterações hepáticas, tá? E também, obviamente, no próprio peritônio, se for da forma efusiva, tá? Mas, geralmente, acaba sendo mais limitado. Realmente, o que tem o hábito animal acaba nem fazendo esse patológico, salvo em locais que você tem, com centro de patologia relacionado aqui no hospital veterinário, tá? Um método bastante eficaz, fazer biologia molecular, a RT-PCR, né? Por meio, diretamente, das fezes. O vírus está sendo eliminado em grande quantidade pelas fezes do animal. Então, facilmente, você pode o quê? Coletar essas fezes, enviar para centro, que hoje está muito mais fácil de identificar, pode mandar pelo correio, tá? Vai fazer extração de material genético a partir dessas fezes e identificar por meio da RT-PCR. Então, lá, sequenciam, sequenciam não, amplificam um gene específico, geralmente, está associado a um fragmento lá do gene, amplificam um gene codificador da proteína do núcleo capsídeo, tá? O núcleo com o núcleo proteína. E aí, identifica, é específica para o vírus, amplificou, tem o vírus. Então, se dá a RT-PCR positivo, você tem dúvida que o vírus está presente? Não. Identificou uma parte do genoma do vírus, é que tem o vírus ali, tá bem? Aqui é só mostrando os dados, né, que seria uma imunofluorescência diretamente das fezes, tá, gente? Pode ser feita. E quando você tem um quadro de pife, qual que seria um outro material rico para fazer imunofluorescência? O que está a percorrência da viremia? Sangue, tá? Então, diretamente, no esfregaço, lâmina de sangue, você pode fazer a imunofluorescência indireta. O que você vai observar ali? Além da presença de vírus, células, principalmente células fagocíticas presentes ali, e também no sangue, apesar de estar, decorrência da infecção, as pessoas têm grande quantidade, apresentar na superfície as proteínas virais e os anticorpos marcados ficam todos grudados ali, tá? Associados ali. Tudo bem? Diagnóstico pós-morte, o que a gente pode observar aqui? Vocês são craques aí em patologia. Hã? Além da CIT, né? Olha o líquido aqui, ó. Aqui, no caso, é efusiva. Isso, o que vocês estão vendo ali? Isso, lesões também piogranulomatosas. Estão vendo essas áreas aqui mais branquiçadas? Áreas de necrose, lesões piogranulomatosas também, e além da hepatomegalia, tá? Bastante disseminada. Imagina isso daqui, gente, né? Para o rico, para caramba em nutrientes, como bactéria. Só você extrair isso, você não precisa só pôr uma garosa ali, você monta uma placa altamente nutritiva para tudo que é bactéria. Microbiologia, microbiologista é uma desgraça mesmo, né? Só pensa em coisa que é ruim para o animal, acaba ficando bom, né? Então, acaba utilizando aí. Tudo bem? Aqui, mostrando também o diagnóstico pós-mortem, observa a questão aqui também, né? Do aumento, você tem lesões também em aumento, tá? Então, lesões também piogranulomatosas, e conhecida conteúdo aí, ação direta do vírus, tá? Rim, então, áreas de necrose, principalmente região cortical, essas áreas mais branquiçadas também, em lesões também associadas a glomérulo e nefrite também, tá? Podem ser encontradas aí. Basta, diagnóstico pós-mortem numa necrópsia, tá? Ou necropsia, como vocês acharem melhor. Ou mais fresco também, tá? Dúvidas com relação ao diagnóstico? Não? Falar de tratamento. Aproveitem, gente, falar de tratamento. Quando a gente entrar em mal de produção, esquece tratamento, tá? Tratamento aqui. Existe uma terapia direta antiviral? Existe, porém pouco acessível. Então, onde que a gente consegue estimular, relacionar isso? Uma terapia de suporte. Manutenção, primeiro, de equilíbrio hídrico e eletrolítico. Fluidoterapia, imediatamente. Tá? Sempre lembrando, o animal tá perdendo líquido, seja pela diarreia, como a porta de entrada pra infecções secundárias. Se tem isso, qual que é o outro ponto pra gente ter que trabalhar aqui e adicionar? Além da terapia de suporte e a fluidoterapia. Precisa colocar o que aqui também? Antibiótico-terapia. Tá? Principalmente pelo risco de determinar por questão defusiva, ou mesmo lesões de biogranulomatose, questão da imunodeficiência, sustentam a terapia por antibiótico. Tá? Pra evitar essas infecções secundárias. Tudo bem? Controlar a resposta imune. Então, você pega animais, onde você tem um progresso constante da infecção, onde não melhora, mesmo que uma terapia suporte, o que pode estar sendo acentuado aí? A facilitação por meio de anticorpos de infecção em novos macrófagos. Questão da opcionização. No caso aqui, você pode controlar uma resposta imune. com, muitas das vezes, corticosteroide. Mas isso, caso pra caso. Varia de caso pra caso. Então, você pega um animal que muitas vezes está recuperando, você vê um avanço, né? Melhorou, digamos assim, pelos exames de hemograma, leucograma, bioquímicos, eles estão regredindo as alterações. Você vai administrar um corticoide, por exemplo? Não. Então, salve algumas situações. Que acaba também controlando a inflamação, tá? Por que que é importante o controle da inflamação? Principalmente na forma não efusiva. Porque você tem danos, muitas das neurológicas, associados não diretamente ao vírus, mas ainda potencializados pela própria ação anti-inflamatória. Inflamatória, melhor dizendo. Tá? Então, controlar a inflamação é um dos pontos importantes. Por isso, a utilização de corticosteroides. Tá? A gente está falando de um animal que está altamente debilitado, fisiologicamente. Então, quanto maior o estímulo, maior o estresse que esse animal, maior a possibilidade de também haver maior comprometimento da resposta imune. Então, evita estresse, evita repouso. Dietas com baixa proteína. Por quê? Se você aumentar a proteína, o que vai estar acontecendo aqui? Se você não altera o equilíbrio osmótico, no trato gastrointestinal, você vai ter o quê? Mais perda ainda de líquido. Tá? Porque você está concentrando o soluto ali na luz intestinal. Além disso, a alta concentração proteica leva o quê também? Maior exigência também para a metabolização, né? De quebra, liberação de enzimas. Então, o gasto de energia do organismo acaba sobrecarregando, inclusive, que órgão aqui? Hã? Que órgão para a digestão de proteína está associado aqui? Qual órgão está associado à digestão de proteína também? Um deles, principalmente, que é um dos mais acometidos aqui? Fígado. Tá? Lembrando de possibilidade de suficiência hepática. Então, dietas de baixa concentração proteica. Tá? Sempre doença de prognóstico desfavorável. Então, o que vai depender do tratamento ter sucesso ou não? Se esse animal durar mais um dia, ótimo, melhorou. Durou dois dias? Mantém. Ou, tá melhor, acompanha mais. Quanto mais tempo esse animal sobreviver, melhor o prognóstico. Tá? Mas sempre de prognóstico desfavorável, bastante reservado, dependendo de cada caso também. Tá? Sempre. Isso daqui também é uma tabela que eu tirei lá do Green, lá do livro de doenças infecciosas em cães e gato, no cão e no gato. Então, eu mostro aqui pra vocês. A prednisolona, tá? Seria terapia por via oral e tudo mais, pra justamente estabilizar, né? A questão da inflamação, a questão do sistema imune. Aqui já são drogas, já de ação direta. Por exemplo, o interferon ômega felino. Tá? Existe comercialmente disponível? Existe. Qual que é o problema? Caro. Tá? Qual que é a razão de você utilizar um interferon ômega? Felino, que a resposta é muito mais rápida também. Que não vai ter encontro, que vem a questão de você, espécie heteróloga. Pra potencializar a resposta imune celular. O vírus não tá sendo replicado, não tá replicando dentro de macrófago. Eles têm que ser ativados pela resposta imune celular. Tá? Então, o interferon ômega vai servir o quê? De um estímulo pra resposta imune celular, pra debelar essa replicação viral. Tá? Tem algum tratamento que melhora a unidade imuniciluna específica? A unidade imuniciluna específica vai estar associada mais com o status fisiológico do animal. Inata, né? Que a gente tá falando no começo. Então, a própria atividade, mesmo normal, né? Que a gente pega fisiológica mesmo do animal, é o que vai condizer com a resposta imune. Então, o que você precisa aí? A fluidoterapia já melhora. Tá? Então, fluidoterapia, terapia de suporte, já dá uma base pra esse... Pra estabilização da resposta imune inata. Só que qual que é o problema? A gente tá falando de um vírus que tem capacidade de replicação em macrófago, dentro da própria resposta imune inata. Então, o que que precisa ser feito? Uma resposta imune específica, estimular por meio do intérfeno, pra capacitar esse macrófago a destruir o vírus. Tá? Outro ponto que tá associado aqui. Tudo bem? Progresso de suporte. A questão aqui, ó. Vitamina A, complexo vitamínico. Manda ver pro gato. Por quê? Estabelece fisiologicamente vitamina A e vitamina B. Vitamina A, no caso, não na beta-carotenoforma. Por quê? Porque acaba intensificando também a ação hepática. Você não quer isso. Tá bom? Vitamina B, vitamina também tá associado aqui, maior reestabilização hepática também. Tá? Tá associado aí, maior suporte, né? Relacionado principalmente ao fígado. Tá bom? Então, vê que é amplo também a questão de quais drogas utilizarem ou não. Depende de cada caso. Tá? A gente que pode tá associado. Antibióticos, né? Ampiricilina, por exemplo. Tá? Pra evitar a infecção secundária. Tá? Vitamina C, ó. Também é importante. Tá? Acidoscóbico aí. Tudo bem? Dúvidas com relação ao tratamento, pessoal? Sempre de suporte. Pra prednisolona, essa prednisolona, essa prednisolona, essa prednisolona, essa prednisolona... Tá. Pra prednisolona, essa prednisolona, essa prednisolona, essa prednisolona, essa prednisolona... Pra humano? Eu vou ver o nome do seu impacto do prednisolona. Sim, sim. É, pode ser uma apresentação. Eu ouvi falar. Sim, mas assim, não sei se isso tem impacto com relação ao... É, é corticoide. A razão é pra essa. Tá? Mas a prednisolona, não sei se teria alguma contraindicação pra gato com relação a isso. Eu não sei te dizer. Controle e prevenção, né? Então, ampla disseminação viral. O que a gente pode fazer pra impedir a infecção? A gente vai pegar o animal e colocar dentro de uma bolha, hermeticamente fechada, evitando o contato externo com o animal. Só se for isso. Tá? Pela grande concentração de vírus no ambiente, por uma sobreprevalência absurda, pela eliminação muito grande do vírus, é praticamente impossível impedir que esse animal entre e tem contato com o vírus. Então, o que vai estar associado aqui? Quanto mais tempo retardar essa infecção, melhor. Tá? Como que retarda a infecção? Determinando sempre que esse animal apresente uma resposta imune adequada. Então, manutenção de estado fisiológico, tá? Adequado. Não estressante. Um ambiente não estressante. Apesar de falar de ambiente não estressante, é difícil, né? Pra mim, a gente fala de hábito pra gato. Acesso à rua, muitas vezes, acaba limitando, principalmente no início da vida desse animal, já que ele é um animal que tem o sistema imune ainda em desenvolvimento, tá? Tudo isso acaba facilitando. Outro ponto importante que a gente pode retardar a infecção, isolar as gatas preens. Sempre lembrando, né? Agora falou que a questão pode ter infecção vertical, a transmissão vertical. Duas a três semanas antes do parto, isola esse animal. Pode, pode. Porque tem transmissão sim, tá? Isola esse animal. Por quê? Porque você está diminuindo a possibilidade desse animal entrar com uma nova carga viral que está presente no ambiente. Se não entrar em carga viral, você tem o quê? Impede a transmissão vertical, tá? Para os animais. Nasceu esses animais juntamente com a gata, que está em contato diário com esses filhotes, isola esses animais. Não deixa esses animais saírem de casa. Tranca o gato, fecha a janela, fecha a porta, não deixa ganhar a rua, tá? É difícil, é. Depende de cada situação, depende de cada residência. Mas para quê? Porque esse animal, ele pode o quê? Se infectar lá fora, trazer para dentro o vírus. Tá? E sempre lembrando que a gente está falando aqui, o quê? De maior domesticação dos animais, caixinha de areia e tudo mais. Para as fezes, que vão ser depositadas diariamente ali. Se não fazer higienização adequada, tem um problema. Desmame de 4 a 6 semanas de idade. Os 45 dias, geralmente, se obedece essa regra. Faz depois a vacinação. Para a leucopenia, para cálice, vírus, que você tem a polivalente. Vacinação existe? Existe. Mas não no Brasil. Vacinação, a vacina pode ser importada? Não pode, não tem registro aí na Anvisa. Tá? Pode ser importada? Pode, mas mais contrabandeada do que importada. Tá? Não tem essa possibilidade. Por quê? A eficácia é muito questionada. Inclusive nos países onde a venda é permitida. Estados Unidos, parte da Europa também você tem a venda. Tá? Ela é muito questionada. Primeiro, por que ela é questionada? Em decorrência da variação genética que tem o vírus. Os estudos que foram feitos, alguns deles foram patrocinados por uma empresa que está bancando a produção. Então aí você tem o quê? Conflito de interesse. Tá? Hã? Eficácia dela, pelo menos no último artigo que eu li, você tem dos dois lados. Se for um estudo que foi provado, inclusive que foi jogado lá no FDA, que é o tipo a Anvisa lá nos Estados Unidos, a eficácia era de 85%. Tá? No intuito, no intuito, no entanto, o intuito dessa pesquisa foi o quê muitas vezes? Foi o que a gente faz para aprovar a vacina. Outros estudos fizeram, inclusive tem um estudo, não é no Brasil, onde foi? Agora estou tentando lembrar, gente. Bom, depois eu lembro, que acabou testando essa vacina em grupos de animais, utilizando o grupo controle, outro grupo que foi desafiado e animais que tem uma prevalência aí que está presente no ambiente, qualquer, sem ser grupo controlado. A eficácia foi menos de 50%, né? Então mesmo a vacina, a questão aqui que é questionada também, é a rota que estabelece para uma resposta imune. A vacina aqui, ela é uma vacina que é produzida, é um vírus TS, que ele é um vírus desmodificado, atenuado. Só que, alguns estudos também demonstraram que não oferece uma segurança muito grande. Então a faixa etária de animais, por exemplo, a vacinação, para alguns estudos falaram que o quê? Só poderia ser feito em animais a partir de um ano. Animais antes disso, a vacina já não tem uma eficácia, mas poderia inclusive determinar a infecção. Animais prens não poderiam ser vacinados. Então é justamente a gata prens e animais neonatos que é a principal população, foco de um processo de vacinação. Como que não vai? Então, a vacina para que vai servir? Tudo bem, vacinar animais mais adultos. Então tudo isso levou a um ponto de ser questionado. Só que não é por essa razão que a vacina não é disponível no Brasil. Aí a questão comercial também, pela empresa não tem direitos de comercialização no Brasil. E sempre lembrando, é uma única empresa que tem o monopólio de ser patenteado. E vem a questão também econômica envolvendo isso aí. Começou, qual que já fosse o vírus para que ele fosse vacinado? E até a estimulinha de cópia, atrás de uma cópia, isso é repressivismo? Tem. A vacina, que no caso, um dos pontos principais por ser uma vacina inativada é justamente para intensificar a resposta imunicelular. Então a vacina, que nesse caso, se for infectado, ele não tem como uma função terapêutica. Não. É só realmente preventivo no caso. Então se pode administrar, mas esse animal já está debilitado, tendo infecção, ela pode agravar ainda mais o quadro também. Por ser uma vacina atenuada, não inativada. Tá bom? Tá? Então baixa eficácia, principalmente com relação a isso que eu falei para vocês. Que você falou que pode intensificar com aquela questão que eu falei para vocês de interferir, questão de anticorpos já pré-existentes. Se você ter intensificação aí, fazendo com que o vírus entre dentro da célula. Facilitando a entrada do vírus dentro do macrófago. Tá? As vacinas que estão sendo testadas, elas são mais tecnificadas. Então são obtidas aí através de fabricação por meio de vetor plasmidial. Ou mesmo vetor viral. Se existem hoje, né? Uma tecnificação, uma tecnologia muito empregada. O que está começando a ter, o grande problema é o custo, tá? É a questão de vacina de DNA. Então utilizar alguns vírus, entre eles, por exemplo, adenovírus, como vetor do material genético, para essas células fagocídicas entrarem e produzirem antígenos virais para tendo a estimulação da resposta imune. Tá? Então é, provavelmente o que se tem para uma vacina para petronite infecciosa felina, disponível comercialmente com alta eficácia, seja uma vacina com maior tecnificação, maior tecnologia. Qual que é o problema disso daqui? Para chegar a uma forma mais exercível, ainda vai demorar muitos anos. Tá? Isso é um grande problema. Tudo bem? Aqui é parte também do controle e prevenção, está associado ao que a gente já falou, né? Então a questão da atenção com relação à ninhada, né? Os gatos, os filhotes aí, então remover, ou todos os gatos e filhotes, né? Uma semana antes de introduzir uma nova gata, um novo animal, tá? Desinfetar, utilizando aí hipoclorito de sódio, volta a falar, velha e boa, água sanitária, utiliza, diluição aí, 1 para 32, 0,3% funciona, tá? Então separar, né? Relacionado assim às idades também, tanto água com relação a alimento, separa aí para cada animal, não fazendo aquela questão de transmissão pelos fômites, tá? Toda uma questão com atenção alinhada aí, principalmente, tá? Isolar esses animais, sempre ter o cuidado aí para retadar ao máximo a exposição ao vírus. Tudo bem? Aqui, ainda mais outros protocolos, reduzir a contaminação fecal no ambiente, então limpar as caixinhas de areia, limpar, retirar, renovar aquela areia, fazer uma higienização adequada, tá? Número de gatos apresentados em uma casa? A tendência é que você não faça uma superlotação, sempre lembrando, quanto maior a densidade, maior a suscetibilidade também, a morbidade aumenta muito, tá? Então não vão aí dar uma de tia louca aí e ficar abrigando 50 gatos numa casa, né? Você bem que escuta umas histórias aí de, né? Anvisa vai lá, interdita, recolhe lá 70 gatos que estavam numa casa lá de uma tiazinha lá, né? Coitada, fica lá bem deprimida e tudo mais. E 50 gatos lá fazendo companhia para ela, tá? Testes, né? Testes relacionados, mas daqui já seria uma... Uma tensão que é difícil, você vê, não o proprietário. O proprietário até faz de tudo para o animal. Só que é muito difícil o proprietário levar, submeter o animal, retirar o sangue, fazer uma sorologia para identificar se o animal está ou não está. Para ter essa tensão sanitária com o animal. Não precisa, tá? Isolar, né? Tanto no início da... 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 Amamentação, desde o início da amamentação dos animais até a ativação da resposta imune desses animais. Então, entra também essa questão aqui, interferência de anticorpo materno, tá? Lógico que não está falando da vacinação, mas logicamente o quê? Quanto mais tempo esse animal... Mais demorar para esse animal ser exposto a um ambiente onde possibilidade você tem um vírus, mais fácil ele consegue debelar a infecção. E quanto antes ele for infectado, o sistema imune ainda vai estar inativo, anticorpo materno muitas vezes sofrendo interferência, né? Terminando interferência aí, dificilmente ele vai conseguir estabelecer e evitar a infecção. Tá bom? Então, todo o cuidado aí aos gatos é importante. Tchau!